Eu sou Rio de Janeiro, cria reciclação de amaldade da rua contra a brisa do mar Rio de Janeiro, sente o rap em peso, a musicalidade se respira no ar Eu sou Rio de Janeiro, cria reciclação de amaldade da rua contra a brisa do mar Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Balas perdidas não me achem no bairro guiando ruas escuras, clima tenso e a sorte guiando Sentindo o cheiro do mar, aspirando a revolução, sentindo o peso no ar, respirando a poluição Veneno, quem não porta vai ser aniquilado, ou tu ganha esse jogo no grito, ou vai morrer calado Cês querem sexo, elas querem bens, grana, mas quem tem droga tem os dois também Vários malucos novo aí carregam em si o bem e o mal, com o objetivo de chegar no topo, seja por bem ou por mal Conteudista, gás letal, polícia atua de forma imoral Noção da crueldade, eu tô pronto pra vingança Só nesse rap de efeito moral Aprendi a lição, nas ruas daqui que são Metade lasle, metade perdição Cidade sem lei, melhor ter munição E tá pronto pra guerra A maldade não vive em nós, mas é que vivemos dela Eu sou Rio de Janeiro, guia desse berço Onde a maldade da rua encontra a brisa do mar Rio de Janeiro, sente o rap em peso Onde a musicalidade se respira no ar Sou Rio de Janeiro, guia desse berço Onde a maldade da rua encontra a brisa do mar Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Terra da grana, da rua, da fama, do topo, vitrine, do poço e da lama Da vida, do crime, que é pra se chama De um que levanta, tem 20 que tombam Excesso de simpatia, um mau sinal, bondade engana Que o som é novo, alguns não entendem o timbre Mas vão ter que ouvir Então, vejo no peso, irmão De cada sessão Que os moleque que vêm daqui A música nas veias de Chico a Jobim Funk no morro, viola na pista Vão, vão, domina facinho Estilo a bossa nova do rap, eu vim terrorista Da malandragem extinta Das ruas famintas Perto de explodir com a bomba Numa das mãos, na outra conta Pra cobrar geral, tá pronta Quem cuspe no rap, vai pagar Onde eu vim, o que vale é honra Vacilou na área, vai pagar As purezas se contam no dedo E os que não foram, sei que vão pagar O tempo cuida de cada um Mas nós temos algo em comum Não tem jeito até o fim, tô ligado? Eu sou Rio de Janeiro E a decepção que a maldade dá Encontra a brisa do mar Eu sou Rio de Janeiro Sente o rap e o peso Onde a musicalidade se respira no ar Eu sou Rio de Janeiro E a decepção que a maldade dá Encontra a brisa do mar Eu sou Rio de Janeiro Eu sou Rio de Janeiro Eu sou Rio de Janeiro Eu sou Rio de Janeiro